ai ai aah pronto? vamos lá então ta preparado? e ai seus vira lata beleza? edu na área e hoje eu to trazendo um video especial nesse domingo né dia dos pais ai e hoje eu trouxe meu vô aqui também que é meu paizão seu alvino, tio alvino como todo mundo conhece e ai vô beleza? beleza? ta nervoso? não não to nervoso eu to calmo sabe que um monte de gente vai te assistir ta acostumado já né? já! acabou vira lata chegou todo problema acabou vira lata chegou então galera resolvi trazer ele aqui hoje no canal e eu pedi pra vocês lá na pagina quem não conhece a pagina vai ta tudo ai em baixo pra vocês seguirem a pagina instagram sempre que eu for pedir sugestão de video vai ser por ai e eu pedi pra vocês mandarem perguntas pro vô responder e eu tenho algumas perguntas aqui eu tenho aqui a primeira pergunta do leo vieira grande tio alvino quero saber se em todos esses anos dando aula sobre o trânsito o senhor já tomou alguma multa ou em quadro quando era mais novo? não com certeza não nunca tomou multa? nem foi em blitz nada? não não pra quem não sabe o vô trabalhou muitos anos trabalha muitos anos dando aula sobre a história do trânsito e é uma figura bem conhecida aqui na cidade já passou uns quantos alunos pelo senhor né vô? uns dois mil, mais de dois mil mais de dois mil então provavelmente tu que ta assistindo se não foi aluno do vô provavelmente teu pai, teu tio, tua mãe né vô? até mesmo teus filhos eu tenho aqui agora a Maria Rucciani essa vida temos muita experiência que carregamos ao longo da nossa vida sejam boas ou ruins qual foi a experiência que lhe marcou mais? a experiência que me marcou mais foi o meu tempo de vida que Deus me deu a saúde e estar junto com a minha família que queria o meu neto e agora o bisneto né? e agora o bisneto olha ai ó Maria Eduarda qual foi a coisa mais louca que o senhor já fez quando era criança? ai eu não tem como responder a pergunta né qual foi a traquinagem mais assim que o senhor lembra assim que tomou um puxãozinho de orelha? foi muito pouco posso dizer que não tive infante e me criei trabalhando desde que me conheço olha ai ó hoje tu ai ó que ta ai na olhando esse vídeo no teu smartphone no teu iphone no teu tablet no teu computador tu com teus 12 anos de idade aí pergunta pro teu avô como é que foi a infância dele né? né vô? naquela época não tinha né? não não tinha infância qual era o brinquedo que tinha quando tinha tempo de brincar? jogar com a bola de pano quando os pais deixavam né? William França qual time lhe torce? internacional né? todo mundo tem a ovelha negra na família né? é o único colorado da família amor e quais merdas que o Edu fez quando era pequeno? e o senhor se lembra? o Edu fez muitas a Elman vai me atorrar no vídeo inclusive na calma né? mas qual que o senhor lembra que eu fiz? que o senhor lembra? que vem na sua mente assim? é cortou a torneira deu um tiro com arma de pressão né? jogou agora só mas você não foi o pai que fez eu fiz com o martelo essa foi com o martelo eu dei uma martelada foi com o martelo o William tá pedindo um salve um salve pra ti William e um salve pra Maria Eduardo que tinha pedido também Ana Cristina o que o senhor espera que vai acontecer com o Edu quando ele se tornar um youtuber famoso? espero tudo de bom com ele né? é? tudo de bom né? muito dinheiro saúde João Guilherme como era o colégio na sua época? naquela época o colégio era os alunos tinham respeito dos professores e até mesmo respeito com medo o que que aconteceria naquela época se um aluno mandasse a professora ah vai tomar banho nem você falava nisso aí né? os alunos não falavam na aula né? não deixavam mas o professor tinha autoridade pra bater no aluno né? tinha, tinha pra bater no castigo viu? olha aí ó próxima pergunta isso aqui não é uma pergunta é algum conhecido do senhor se chama Naderly Costa conhece? conheço ele comentou aqui ó ele bota assim ó sou amigo do teu avô e ele tem muita história pra contar tem resposta pra qualquer pergunta um grande abraço pro amigo quer mandar uma mensagem pra ele? vai ver esse vídeo aí eu retribuo o abraço do Naderly é um grande amigo trabalhou muito tempo comigo ficou muitas coisas que me marcou no trabalho dele né? tava tempo de bom humorado brincando vê só era seu era da brigada? é bom colega de trabalho viu? valeu ó então tá seu Naderly muito obrigado pela participação e um abraço viu? Gabriel Rodrigues grande Tio Alvino grande Tio Alvino como o senhor achou seu neto ou até mesmo filho né? neto filho né? criar um canal no YouTube? achei muito legal né? deu um abraço pra ele foi meu aluno também ótimo aluno Junior Schleder como funcionava na hora de ficar com uma gata? o senhor ficava com muitas? não comprometedor na época não tinha na época não tinha não tinha esse negócio de ficar com uma com outra? nem gata nem gata não? não aquela que tu ficou era pra vida inteira é olha parida Laura Antunes perguntando de que o senhor mais sente falta da sua época de criança ou adolescente? deixa saudade da vida que não volta mais né? a vida de infância da gente a vida de jovem que tem hoje né? naquela época não tinha tinha a vida mas não tinha o que tem hoje né? internet muitas coisas liberdade pergunta do Matheus Moura qual foi o melhor jogador que ele viu jogar na sua época? Pelé Pelé? Pelé e o Garrinche a Brenda tá perguntando se o senhor me apoia em fazer o canal? muito apoia muito eu apesar de eu entender pouco mas é uma coisa que tu gosta que tu sabe que te apoia tem que fazer o que tu gosta Camilin tá perguntando qual o seu cantor favorito? o meu cantor favorito favorito que eu gostava muito que é da minha época né? mesmo que é bom achar até engraçado eu dizer isso aí né? mas era o Teixeirinha né? Teixeirinha mito? bah olha Teixeirinha é mito da música gaúcha aí boita louco e a última pergunta aqui do José Daniel Schluter o Edu era um demônio quando era criança? não demônio ele não era mas as vezes imitava as vezes passava perto quero mandar um abraço e agradecer a todos que se lembraram de mim aí é com certeza aqui na cidade aqui todos que se lembraram de mim aí o vô é uma pessoa muito querida que me fizeram pergunta né? eu fico muito grato por isso aí então já vamos dizer assim ó se esse vídeo bater sem curtida no YouTube sem like de vocês aí eu trago uma parte 2 com o vô ou até com a vó aqui reagindo alguma música ou alguma coisa que vocês quiserem aí derem alguma sugestão se tu gostou desse vídeo aqui com o vô deixa o teu like aí tá? e agora né? como hoje domingo dia dos pais o senhor quer deixar alguma mensagem pra todos os pais que vão estar assistindo né? uma mensagem legal aí deixar os parabéns muita saúde pra todos os pais apesar de eu não ter pai mas já tive um pai né? e o meu filho é pai e o meu neto é pai também né? então desejo tudo de bom pra ele juntamente com seus filhos e juntamente com nós então é isso aí pessoal domingo dia dos pais a todos queria desejar um feliz dia dos pais pra ti que é realmente pai biológico ou realmente um pai de consideração né? porque pai é quem cria pai é quem dá amor pai enfim pode ser até uma mãe né? então o meu feliz dia dos pais a todos vocês que estão me assistindo um feliz dia dos pais pra ti meu vô que eu amo muito muito obrigado meu neto pros meus avós aí pro meu pai também que tá assistindo um feliz dia dos pais e... é isso aí né vô? é isso aí vô o que que o pessoal tem que fazer aí vô? tem que se inscrever né? e que mais? deixar o like é isso aí então ó com a dica do vô aí eu vou encerrando esse vídeo muito obrigado um beijo do Edu e até a próxima fui! é isso aí vô gostou? e vocês aí fizeram pergunta mesmo? fizeram? tchau 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 tchau